Ea, vaqueiro do meu sertão, do Pernambuco Alagoa No primeiro de janeiro, vim aqui pra fazer loa E lembrar do povo honesto que mora nas Alagoas Ea, canta aqui para as pessoas desse Nordeste Querido, hoje no dia do ano, que eu sei que é bem comovido Eu faço o verso bem feito, pra turma desse lugar Ouvir o som do meu grito, ea Vaqueiro tão destemido, que venha que mostra a fama Irmão de peba do gado, pra cantar e criar fama E mostra que o Pernambuco tem uma grande vaqueirama Tiquinho é cabra de fama, quem está me ouvindo cantar É no começo do ano, bebe pra se embebedar Bebe cana e bebe cerveja Ouvindo musga sertaneja, e ouvindo o som de torrada Lembrar de peba do gado, Ivanildo é minha irmã E lembro de Leonisa, que é pessoa bacana Vou lembrar também de Nilson e de Cissotá Que eu adoro de verdade Mércio tá com celular, me filmando nessa tarde Ouvindo esse aboiador, fazer repente inspirado Vaqueiro tão preparado, dessa terra tão querida Lembro do Subinho Hélito, que não tá aqui mais convido Apareça nessa festa, pra comer buchada de bode Nesse primeiro do ano, nós vamos cantando o verso Vim comer da carne assada, e cantar pra sertanejada Comer buchada de bode, e cantar rap interspirado Na pegada de vaidoso, eu canto sem acanhei Dia 14 é a ida, dia 15 é a saída Pode cortar o... Não sei...